Aprendi a radiciação é uma necessidade, não é uma opção. A matemática básica, na verdade, é uma necessidade. A matemática básica é, na verdade, uma caixa de ferramenta. Eu estava gravando aula de vetores. No meio do problema de vetores, eu caí numa equação de segundo grau. O que eu faço? Eu abro a minha caixa de ferramenta chamada matemática básica. Falou, equação de segundo grau, está aqui. Como que resolve? Ah, você pode resolver assim, assim, assado. Aí resolvi. Teve momentos que era equação de primeiro grau. Teve momentos que eu tinha que usar fração. Teve momentos que eu tinha que usar potenciação. Tudo isso, eu ia lá na minha caixa de ferramenta chamada matemática básica, buscava e usava para resolver. Então, a matemática básica é a caixa de ferramenta mínima que você tem que ter na tua casa, né? Na tua mente, na verdade. Na tua casa você não tem que ter chave de fenda, alicate, piriri, pororó, certo? Você tem que ter a matemática básica. É o mínimo, o mínimo que você tem que ter. Para toda vez que você precisar fazer alguma coisa, você buscar aquela ferramenta e usar ela. Fechou? E a radiciação é um dos itens da matemática básica.